É, amigos e amigas, boa noite. É, estamos aqui no MS, no Rio de Janeiro, aqui no Nocaute às Drogas. Já estão no ringue aí os dois lutadores, Blas Flavian, de calção vermelho, listas brancas, representando o país do Paraguai. E de calção preto, com listas douradas, está o lutador Davis Rodrigues, do país da Bolívia, que é na categoria galo, até 53,520 gramas. Luta aí impactada a quatro rounds de três minutos por um descanso. Blas Flavian já tem três combates como profissional, enquanto Davis Rodrigues está realizando sua estreia, sua primeira luta no profissionalismo. Está aí os dois lutadores já trocando golpes, golpes francos. Um pouco mais de envergadura por parte de Davis Rodrigues, que joga à esquerda, cruzada de esquerda. Blas Flavian tocando à esquerdinha, tentando abrir espaço para colocar o seu melhor golpe. Está aí Blas Flavian, levando a corda a David Rodrigues. Agora um cruzadinho, outro cruzadinho de esquerda por parte de Blas Flavian. Agora um direto por cima da esquerda de Rodrigues, que assimila rapidamente e já responde com o Jep. Outro cruzado certeiro, outro cruzado certeiro. Blas Flavian colocou essa esquerdinha do Blas Flavian. Ela é uma esquerdinha constante. Dois grandes boxeadores, dois fortíssimos e jovens boxeadores que pertencem ao grupo da Força Jovem. Está aí outro cruzado de Blas Flavian. Se insiste com esse cruzado de esquerda, agora trocando golpes francos. Logo no primeiro round, tem uns golpes francos aí. Não poupando golpes, os dois lutadores. Nocaute às drogas Rio 2017. Grande evento no qual levamos a mensagem combater as drogas e praticar esporte é o melhor caminho. Estágio do miésimo aqui no Rio de Janeiro. Campo Grande. Um abraço todo especial a todos os moradores de Campo Grande. Agora um cruzado de direita por parte de Blas Flavian. Como dizia, um grande abraço aos moradores do bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Agradecemos a presença do presidente da Confederação Brasileira de Boxe Profissional, que está presente aqui. Também ao presidente da Comissão Mundial de Boxe, Daniel Mário Gomes. Um prazer, várias autoridades aqui presentes, artistas, aí adeptos do pugilismo. Também teremos grandes combates aí de taekwondo. E aí, final aí, final do primeiro round. O segundo round. Está aí, segundo round, já em andamento. O público presente aqui faz festa. Aí, tocando a esquerda. Blas Flavian tocando a esquerda e direita. Rápida, vai para o embate. Responde Davis Rodrigues com uma direita e cruzada de esquerda. Agora um up de direita, completando com um curtinho cruzado de esquerda. Movimentação no ringue, olhando fixo para Blas. Blas continua marchando, marchando para frente, em frente, jogando, tentando conquistar aí um espaço para aplicar melhor o seu golpe. É, aqui é o boxe latino-americano. Paraguai e Bolívia no ringue. Aí, já no segundo round, dois lutadores trocando golpes. Continua tocando golpes. Toma lá e dá cá. Toma lá e dá cá. Temos o apoio da Força Jovem Universal Rio de Janeiro aí, promovendo este grande evento. Rio de Janeiro, que é a casa dos grandes eventos. Já tivemos Pan-americano, Olimpíadas e em seguida Copa do Mundo. É, aí temos aí grandes conquistas, grandes vitórias. Rio de Janeiro está muito bonito hoje, ainda com as instalações intatas aí das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Enfim, Rio de Janeiro está muito bonito, muito bem iluminado, estradas ótimas. E os dois boxeadores tocando golpe. E agora cresce, cresce o lutador da Bolívia. Cresce aí o Davis Rodrigues. Cresce, cresce. A luta tá quase, tá bem equilibrada as duas lutas. E os dois lutadores não poupando golpe. Não vieram pra brincar. Não, eles moram hoje em São Paulo. Eles foram até o Rio de Janeiro pra realizar este grande combate. Tá aí brindando os cariocas com este grande combate. Opa, tá aí um escorregão, não foi nada, não foi golpe, não foi nada. Apenas um desequilíbrio, o ringue um pouco molhado. Mas vamos ao combate, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ao combate. Aí um cruzadinho que passa no vazio por parte de Davis. Rodeu outro cruzado de direita do Blas Flavian, que passa à frente e rende aí ao rosto de Davis. Agora outro cruzado, outro cruzado de esquerda. E vai tocando, tocando o Blas Flavian e marcando aí os seus pontinhos. Tá aí levando aí uma ligeira vantagem na pontuação, Blas Flavian, mais pelos volumes de golpes. Aí levando na frente o Paraguai. Paraguai que não tem muita história no boxe mundial. Tivemos aí alguns boxeadores, dentre eles, Dario Asuaga, el lindio de ouro. Depois tivemos o Jiménez. O Jiménez também muito bem. E há pouco tempo também tivemos aí, são poucos lutadores, mas já tivemos aí alguns lutadores que estão lutando fora do país. Talvez por não ter aí muitos apoios nessa modalidade no país. Termina aí, termina o segundo round. Muito quente o Rio de Janeiro. aqui tá um calor tremendo, acredito que uns 36 a 38 graus de calor aqui, se não tiver um pouquinho mais a sensação térmica aqui no ginásio de Miesio. É, já voltaram com tudo. Dave esqueceu o nariz, o sangramento e voltou com tudo, voltou com tudo, jogando todos os golpes, toda a força. E aí grande combate, grande emocionante combate, emocionante combate aqui. é no nocaute às drogas do Rio de Janeiro. Especial combate. A Iapra que passa no vazio e termina aí, termina aí, termina a terceira etapa deste combate que nós na FJU. Tem aí o seu, sua carreira comandada aí, por um grupo da Boxing Show, promoções. Nocaute às drogas 2017, Rio de Janeiro, lutando no combate às drogas, levando aí a mensagem para a nossa juventude. Não entre nas drogas, porque para entrar é fácil, mas para sair é difícil, complicado. Então, galera, não use, não prove, não participe. Aí está a doutora, vindo aí novamente o sangramento, temos médicos presentes, é super importante. Esses grandes combates tem aí, preservando a saúde do atleta. Voltamos para o quarto e último round. Vamos ver agora para a decisão. Vamos ver se tem nocaute agora aí. Dois lutadores têm mão para isso, para buscar o nocaute. E aí gira, girando, movimentação, batendo e saindo, usando outra estratégia, Davis e Rodrigo, talvez, pelo sangramento. Ele gira para a esquerda, gira para a direita, joga a sua esquerda na frente, passa no vazio, recebe um direto. Recebe um direto de Blasso Avião. Esse é o jogo que Blasso Avião gosta. Ele gosta, ele gosta de cercar, gosta de caminhar, pensar, jogou uma direita, passou no vazio, outra direita em cima. Assimilada por Davis e Rodrigues, que gira a cintura, cobre, contra-gopeia, Davis e Rodrigo não para. E aí Blasso lá na cabeça, continua jogando, outra esquerda. Agora recebe o Blasso Avião, recebeu uma direita, uma direita ascendente, pegou sobre o Blasso Avião, que já se recuperou. Já se recuperou, está, parou, paralisando o árbitro, novamente paralisando o árbitro, para ver aí o sangramento que nós temos no atleta da Bolívia. Aí a médica analisando este sangramento no Davis e Rodrigues. Estamos aí, uma larga margem de ponto aí, Blasso Avião. E aí, já com o rosto marcado. Gente, o combate é duríssimo, pelos dois lados. Pelos dois lados, hein? O Blasso Avião está aí já mostrando um pouco de cansaço, porque realmente está muito quente aqui, muito quente. Eles são de São Paulo e não estão bem acostumados com tanto calor como faz o Rio de Janeiro. Voltaram aí, voltaram para a etapa, está tudo bem. A médica falou que vai em frente. Tudo bem. Vamos lá. Voltamos para o embate. Agora esquerda e direita, por parte do lutador Davis e Rodrigues. Blasso Avião entra com a sua esquerda, peculiar, que não para com essa esquerdinha de jab. Coloca ela como arco, como cross. Enfim, usa essa esquerda para tudo. A direita passa no vazio. Um passinho atrás por parte de Davis e Rodrigues. Opa, recebeu outro cruzadinho em cima. Agora aplicou novamente, devolveu. Luta está igual. Toma lá e dá cá. Movimentação no ringue. Lune de combate. Os dois lutadores técnicos se movimentando, se movimenta rápido para a esquerda e para a direita. Jogando melhor o seu voto. Merecidamente aí, essa luta brindou o programa. Está brindando aí o programa com este grande espetáculo. Especial, espetacular combate. Espetacular. E o público vai a delírio aqui. O público vai a delírio. O público aplaude, apoia. A FJU está presente em peso aqui no estádio do Miésimo aqui no Rio de Janeiro. Campo Grande. Esse é o local do grande nocaute. FJU. Nocaute às drogas. Nocaute às drogas. 2017, Rio de Janeiro. Está aí, gente. Está aí. Está aí o final deste grande combate. Final, final. Está aí o final deste grande combate. Categoria Galo. Categoria Galo. Perdão. Categoria Galo. Está aí a médica entrando para fazer aí, para analisar uma vez mais. Está aí a galera fazendo festa. Presente. Um público bacana. Espetacular. O público. Quatro pontos aí em favor do lutador paraguai. Isso aqui nas nossas contas. Vamos ver aí o que fala. A arbitragem realmente deu o que nós temos aí para anunciar. Vamos aguardar aí o vencedor desta grande luta. Parabéns. Os dois já venceram. Porque brindaram o público com este grande combate. Nocaute às drogas 2017 FJU na luta contra as drogas. Vamos aguardar com muito carinho. O vencedor está aí a médica atendendo. Houve um corte profundo aí no Blas Flavian. Acredito que uma cabeçada. Uma cabeçada muito forte. Por parte do combate. Na verdade é isso aí. Vamos aguardar este grande combate. Aguardar este grande combate. Vamos aí. O resultado deste grande combate. Aí o juiz Valmir Reco. Vamos lá. Vamos ver o resultado. Vamos aí, gente. Vamos ver o resultado agora. Está aí. Está aí o resultado aí. O Blas Flavian. Está aí. Vamos lá. Quatro pontos de diferença. Trinta e seis a quarenta. Está aí. Ganhou unânime todos os rounds. O vencedor aí. O Blas Flavian. Parabéns aí. É grande luta. Brindaram o público. Com muito carinho. Está aí. É grande luta.